Ô de casa Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa Eu tô aqui porque hoje eu vim mascatear Vim testar os negócios da China Que veio, que dói, e precisava testar faz horas já Fubá Vim testar dois brinquedos O primeiro é essa bola que voa sozinha E o segundo é esse mope de limpeza da casa Ou seja, é diversão pra toda a família né Ai quem que diverte com o negócio De fazer serviço né Fubá Bom, essa bola aqui Diz que ela voa sozinha Apesar que graças que tem de brincar com o brinquedo que voa sozinho E se ele pega amizade com a Zandorinha Vai embora, depois você fica falando Meu Deus, cadê meu brinquedo? Daí só no outro verão a hora que você escutar aquela música A Zandorinha voltaram E eu também voltei A hora que você escutasse a música Daí sua bola volta junto com a Zandorinha Daí você brinca com ela de louco Mano, não sei Fubá, depois nós vamos ver como que é Ela brinca sozinha, mas precisa apertar um botão né Então não é bem sozinha Qualquer coisa você joga pro seu cachorro brincar Outra nós vamos testar aqui Esse MOP Eletroestático Ele serve pra você dar uma benzida na sua casa Sabe quando a sua casa não tá suja Mas tá tudo puerenta Quando ela tá cheia de pelo de gato Pelo de cachorro Diz que é ótimo isso daqui Você limpa que você nem vê Fubá É uma modernidade Uma praticidade Com a dona de casa que já não tá aguentando mais Tá a ponto de sumir Morar no mato Viver de peixe e goiaba Então esse aqui vai ajudar o C Não sei Fubá Eu achei super interessante esse Eu acho que é uma coisa boa pra minha vida Se for pra minha vida Vai ser pra vocês também A única coisa que eu achei É meio pequeno Não parece? Bom Vamos testar Vamos ver A hora que eu der o meu parecer Eu conto pra vocês Antes de testar todas essas coisas aqui Fubá Se inscreva no canal É importantíssimo que você se inscreva Eu vou ficar louco de feliz Com a inscrição dos 6 Não seja coração peludo Fubá Não custa nada você se inscrever Eu tô aqui pedindo Implorando Gemendo Suspirando E chorando Se inscreva Quem já tá inscrito Aperte o joinha Pro YouTube ver que você gosta desses vídeos E o YouTube vai tuxar mais vídeos No celular de vocês Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos que vamos testar as coisas Primeiro de tudo Fubá Vamos ver o vídeo da bola Ver como que a bola reage Como que a bola funciona Pra nós saber como que brinca né Olha lá O povo brincando Os meninos brincando Liga a bolinha Dá um tapinha Uma coisa Daí joga um ponto Se for um amigo Você não gosta muito Você joga na cara do amigo Mentira Ah Fubá Ele fica voando Olha lá Ai o meu não veio Com a varinha mágica Olha lá Gente Ah você joga Ela avorta É o poço da diversão né Ai senhor Passa por baixo das pernas Ai o meu não veio Com varinha mágica Já tô com o negócio aqui ó Batendo no meu coração Botar a caixa da bolinha aqui A bendita Isso que tem várias cores Ela é de carregar no USB Fubá Então eu já carreguei Pra não ter perigo De passar vergonha Aqui em rede nacional Então olha que você abre Tem o cabinho do carregador A caixinha Ele não manda mais Vocês acreditam Tem o controle remoto Do negócio aqui E tem a bolinha Fubá Tem que tirar aqui o plástico Ó Vê os plásticos aqui Olha que bonitinha Ela é super leve Mas bem leve mesmo Fubá E aqui dentro Ela tem uma hélice Olha lá Vocês conseguem ver Aí já chegou a idade Que muda o tempo Virou uma tossição E é isso Não tem muita coisa Pra mostrar pra vocês aqui Daí Aqui carrega o USB Tá vendo o buraco De carregar Deixa eu ver Vamos ligar aqui O controle remoto do EV Ué Mas não ligou Ai não Acho que tem que apertar O botão aqui Pera aí Como que aperta o botão senhor Tem que acarcar ali dentro O botão tá enfiado ali Como que coiseia Pera aí Ah liguei Olha lá Ai Virou tudo Olha lá senhor Parece um liquificador Quer desligar Mas não desliga Ah não Meu Deus Vocês viram Ela tá piscando Fubá A mesma coisa De uma árvore natal Deixa eu apagar a luz Para vocês verem Olha lá Que jeito que ela tá Pisca tudo Daí Se você apertar o botão Vou segurar Senão sai voando Olha lá Gente do céu Ai adorei Isso aqui Pra dar uma labirintita Na criança É campeão A criança cai Tudo se estremelicando Pra trás Mas será que voa mesmo Ó Apertar de novo aqui O botão Está um ventinho Gente Isso aqui Pra secar uma maquiagem Olha meu cabelo voando Pergunte se cabelo duro voa Ainda mais depois que eu passei aquele alisante Que virou um pau Vamos jogar pra cima da IV Fazer virar de novo Vamos ver Ai Ai meu Deus A bola foi embora Como que faz Ai Ela fica na mão aqui Mas eu quero que voe Eu não sei brincar Olha lá Ai meu Deus Ai vou ter que fazer lá fora O CZ Está voando ali Ó Vou gravar aqui na rua Mas pra fora de casa Porque vai que caia na casa de alguma vizinha É daquelas vizinhas que furam a bola Né Ó Apertar aqui Vamos ver Eu não sei brincar gente Mas espera aí Eu vou aprender Apertar o controle Ai meu Deus Ai Senhor Gente do céu Caiu lá no Taquará Já perdi o brinquedo Lá no Menospé Taquara Ah não Caiu lá Olha onde foi parar Tem que ser criança que mora em apartamento Pra brincar com um negócio desse Olha Pois tem que entrar pro meio do mato Encher a perna de Jussá Pra achar o brinquedo E o mato tá até a cintura Isso é uma cobra morde Ai meu Deus Gente que medo Olha Tô me sentindo Ai parece que tem um boi morto ali Ah não Um tronco Tô me sentindo O Tarzan A Jane A Chita querida Olha quem tá aqui comigo O Piruleta Ai achei o brinquedo ali Achei porque ele tá ligado E tá escutando barulho E se não Ai meu Deus Perto de um pé de Jussá ainda Olha lá Achei Oi fubá do céu Tô com a roupa que é só Jussá De tanto lá no mato A barra da calça tá até fofa de picão Assim É gostosinho de brincar Só que ele não faz igual que a gente assistiu aqui não Que você faz assim Ele voa na mão Você passa por debaixo da perna E se eu fizer isso eu dou uma câimbra Você passa por debaixo da perna Não fubá Ele voa pra qualquer lugar Se você tiver quintal muito perto da casa do vizinho Ele vai pular na casa do vizinho Vocês viram pular lá no mato Ou você brinca num lugar bem assim Descampado Ou você brinca dentro de um apartamento Mas assim Ele não voa igual que você vê Ele vai pro lado que ele quiser É bom que entreta a criança também né Outra coisa fubá A bateria já acabou Só de gravar isso aqui pra vocês Ele acabou e sim Uns 4, 5 minutos já acabou a bateria Então tem isso também Ah mas olha Eu acho que é gostoso até brincar com ele Brincar com os amigos Jogar ver quem pega É modernidade né fubá Nós somos da época da bola de capotão Hoje em dia tem essa bola que voa Sopra Pisca a luz e corre pro mato Se vocês quiserem cobrar O link tá aqui embaixo hein Arrasa aí fubá Vou ficar louco de feliz Vamos ver também O mop Fubá Deixa eu tirar aqui Que ele tem várias peças Ai minha perna tá coçando senhor Nunca mais vou pro meio do mato Já vou começar reclamando Que eu achei ele muito pequeno Acho que poderia ser mais comprido Não podia? Tanto assim fubá Eu por exemplo Eu tenho birra de rodo curto Rodo curto parece que não rende Então esse daqui parece que não rende também Aqui embaixo tem uma espuminha Aqui em cima tem o cabo Que ele vira pra tudo quanto é lugar Pra você poder limpar debaixo De tudo quanto é presta mesmo Assim pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Você consegue se enfiar debaixo Até de guarda roupa eu acho Vamos testar E aqui tem o lugar De prender os paninhos Eletroestáticos Porque na verdade A estrela desse negócio aqui São os paninhos fubá É o paninho que gruda Tudo quando é sujeira Diz que ele tem uma tecnologia Que aonde você passa Se tiver poeira Se tiver cabelo Se tiver pelo Aquelas bolinhas Que dá dentro do umbigo Do seu marido Diz que fubá Esse paninho puxa tudo Então Vamos testar aqui Quando você compra Ele já vem com esse saco de paninho Mas se nós gostar Tem um link também Só pra comprar paninho Porque daí Você pega o Moop Você limpa E depois você pega o paninho E joga fora Esse paninho inclusive Serve pra tirar poeira das coisas Tira poeira de uma televisão Tira poeira de um videocassete Tira poeira de um aparelho de toca-fita De uma vitrola Só passou lá Tira toda a poeira Então como que faz? Você vai apoiar no chão Cadê o negócio de me apoiar pra vocês verem aqui? Aqui ó Vou colocar aqui pra vocês verem Você pega o paninho Põe aqui assim Você pega o mope O mope montado Calma que eu já vou montar o mope Coloca aqui E depois Você pega as beirinhas do paninho E enfia aqui dentro dos buracos Faz assim ó Aqui Enfia dentro dos buracos Vou fazer aqui pra vocês verem ó Pega aqui Enfia no buraco Pega aqui Enfia no buraco Já tá vestido o seu paninho Fubá Pra você passar pano no seu chão Terminou de limpar Puxa o paninho daqui Abre o lixo Joga lá Não precisa nem de segredo Fubá Então vou montar o mope aqui Pra daí poder testar no chão Ver se funciona Tá falando que não pode moiar esse paninho Eu já tava achando que eu ia arrasar na criolina aqui em casa né E é levinho Fubá Essa é a melhor parte É muito levinho demais Pra dona de casa que não tem muita força Eu achei levinho Só que eu achei Que ele é muito curtinho Mas dá pra se virar na limpeza Não é por causa disso que você vai usar desculpa Quando limpar a sua casa Ó Fubá Então tá montado O mope Vou passar lá no meu quarto Pra ver o que eu sinto O que eu acho Vamos lá comigo boba Ó Passar no quarto aqui então Gente Vamos ver Passar no chão Ver se sai tudo a sujeira Apesar que é pra tirar a poeira né Meu quarto tá numa situação Que já não se chama mais poeira O que tem Nossa meu quarto tá muito sujo Olha que gruda a poeira nele Gruda vocês tão vendo aqui Só que Quando tá numa situação dessa Já não é mais poeira né Já é sujeira Olha o paninho realmente é bom Mas olha a sujeira que tava no meu quarto Fique com vergonha agora Tá numa situação que você não pode chamar a visita Olha eu não sei se já ia dar muito certo Porque a minha casa suja muito fácil Então olha eu limpei a casa quinta Sexta, sábado, domingo, segunda, terça Ah não já faz uma semana Normal rota desse jeito né Não é que eu seja porco Mas olha gruda toda sujeira aqui mesmo fubá Então eu acho assim Se você mora numa casa Num apartamento por exemplo Que não é sujo de terra Essas coisas né Que não tem gente que fica andando com sapato sujo Mas tem pelo de cachorro Tem poeira Isso daqui vai ajudar você Agora se for uma casa que nem a minha Que ali na frente de casa tem muito barro Tem muita terra né A gente acaba passando Entrando na casa Já não vai adiantar Tem que passar um pano Passar um aspirador mesmo Mas que chupa a sujeira Chupa ó O paninho é louco de bom Eu acho na verdade O bom aqui é o paninho Eu não sei se eu vou indicar Isso aqui pra vocês fubá Uma casa com poeira E pelo de cachorro e gato É bom A casa que é suja Que nem a minha É melhor indicar uma faxineira né Se não não dá certo Mas eu gostei fubá Eu achei super leve Ele entra debaixo dos móveis Pega sujeira Mas a grande estrela da situação aqui Na realidade é o paninho É o paninho que pu... Olha eu vou deixar isso aqui pra Tirar poeira dos lugares Apesar que eu já tenho meu esplanador né Bom Fubá Eu gostei Mas eu não vou usar Porque a minha casa é suja demais Pra esse tipo de coisa Isso aqui é pra limpar a casa de rico né Apesar que a casa de rico tem faxineira né Fubá Eu não sei Eu não sei Isso aqui é a casa que só tem poeira Vou deixar o link aqui Qualquer coisa E vocês Arrasam aí Gente esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Adorei fazer esse vídeo pra vocês Tô tão cansado Mesma coisa que eu limpei uma casa Mas foi de correr atrás da bolinha Não foi de limpar não Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada boba Assim como quem não quer nada Mas fuça mesmo Que eu vou ficar louco de feliz Traga mais gente pro canal Isso é muito importante Pra ajudar a crescer Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Sua casa pode estar uma aqui saça E o seu filho todo uriçado Querendo uma bolinha Mas a vida é assim Tchau Até o próximo vídeo